3, 2, 1, gravando! Vou falar de Gabriel Neves, jogador que está em alta no elenco do São Paulo e é um jogador que é querido pelo torcedor e sem dúvida nenhuma está ganhando cada vez mais espaço com o Dorival Júnior. Internamente no São Paulo tem muita gente que acredita que não precisa contratar camisa 8, hein? Dorival falou dessa carência de jogador 8, né? O segundo volante, pouco camisa 8. De repente o Gabriel Neves pode ser esse camisa 8. Tem muita gente dentro da direção do São Paulo que enxerga dessa maneira e eu quero trazer todos esses detalhes para vocês desse jogador que está ganhando cada vez mais espaço no elenco do São Paulo, no time do São Paulo e claro, com a torcida muito empolgada com ele. Um cara que sempre foi muito querido pelo torcedor tricolor. Trago esses detalhes de Gabriel Neves para vocês. Mas antes, não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhar os vídeos com a galera, dar aquele joinha, dar aquele like, deixar o vídeo bem bacana para a gente. Claro, óbvio, não esquecer de usar o cupom da Centauro, o cupom HERNAN10, que é o mais utilizado da Centauro, que te dá 10% de desconto na compra dos seus produtos da Centauro. Já tem um monte de produto com desconto na Centauro e aí quando você usa o HERNAN10 fica ainda melhor. Link na descrição do vídeo, QR Code na tela, Centauro é a nossa parceira aqui do canal. Bola de notícia aqui, falar do Gabriel Neves. O Gabriel Neves é um jogador que vem ganhando espaço, fez uma ótima partida contra o Ituano pela Copa do Brasil na classificação do São Paulo, acertou 85% dos passes, é um jogador que dificilmente erra passe, é um jogador que joga de cabeça erguida, eu sempre falo isso nas redes sociais, sempre comento isso. Eu gosto muito de jogador que joga cabeça erguida, cabeça em pé, o cara que enxerga o jogo, que olha, lança. É um jogador que tem a questão da marcação, mas é um jogador muito inteligente taticamente, é um jogador, como me disseram lá no São Paulo, moderno, é um meio campista moderno. Aliás, muita gente dentro do São Paulo nem fala muito essa coisa de ah, ele é volante, não, ele é um meio campista. O Gabriel Neves é um meio campista, ele é assim, ele é tratado internamente no São Paulo. E é um jogador que tá lá, né, tá à disposição. E muitas vezes, acabava não sendo utilizado pela quantidade de estrangeiros. Então, como o Rogério entendia que ele era um primeiro volante, era um jogador que estava pra essa posição, muitos jogadores estavam ali disputando essa mesma vaga. E aí, com o crescimento do Luan, com o Pablo Maia, que é um jogador que também tem bom desempenho, com o próprio Mendes, que chegou com essa pompa de jogador de Copa do Mundo, ficou difícil pro Gabriel Neves, além da questão dos estrangeiros. Então, tava muito difícil a vida do Gabriel Neves, né, chegou até a se cogitar aí dele, de repente, poder sair do São Paulo nessa janela de janeiro. Vasco, Fluminense, mas acabou que não, que o São Paulo não negociou o Gabriel Neves, não tinha essa intenção. São Paulo sempre apostou, né, no Gabriel Neves, numa recuperação, numa retomada. Um jogador que, no ano passado, teve boas atuações, mas logo teve uma lesão grave, ficou muito tempo parado. Então, sempre foi um atleta, assim, que a direção cuidou com muito carinho. Tanto que o São Paulo, no primeiro momento, contrata ele por empréstimo, e aí, depois, exerce a opção de compra no Nacional do Uruguai. E um jogador que também queria muito ficar no São Paulo, se sentiu muito adaptado ao São Paulo. Estava feliz, André Hernandes? Não, não estava feliz. Evidentemente, não estava feliz. O cara treinava a semana inteira, chegava na hora do jogo, não era relacionado, tinha que ficar em casa. Isso é uma situação que, pro jogador, é horrível, né? Nenhum jogador gosta disso. E o Gabriel Neves foi um cara que entendia a situação e trabalhava. As minhas fontes lá no São Paulo sempre diziam, né, e eu repito aqui. O Gabriel Neves era um cara que, sempre, nos momentos mais complicados pra ele, nunca ficou de biquinho, nunca ficou reclamando, nunca ficou mandando recado. Foi um cara que sempre se dedicou, sempre trabalhou. Então, o Gabriel Neves buscou, esperou a oportunidade dele pra buscar essa chance. E agora tá aparecendo com o Dorival Júnior. Aliás, o Dorival Júnior, que deu entrevista depois do jogo contra o América, se eu não me engano, foi contra o América, dizendo que o São Paulo tem muitos jogadores cinco, né, que fazem a função de camisa cinco, primeiro volante. E tem poucos jogadores que exercem a função de segundo volante. Mas, uma pessoa importante do clube me disse que enxerga, sim, o Gabriel Neves como essa possibilidade de ser o segundo volante. Ou seja, o Dorival Júnior detectou essa carência no elenco do São Paulo, mas você não precisa ir no mercado quando a janela reabrir. Você tem um Gabriel Neves que pode ser trabalhado. Então, o São Paulo entende o Gabriel Neves essa alternativa para ser o segundo volante. Ou seja, vai dar oportunidades pro jogador. Tá muito claro, tá muito nítido que ele ainda precisa de mais ritmo de jogo pra poder suportar 90 minutos. O tempo que ele tá jogando, não os 90 minutos, né, foi substituído, por exemplo, contra o Ituano. Você percebe que ele é um jogador que tem um toque de bola diferente. É um jogador que faz o time correr, faz a bola girar. Gira de um lado, gira do outro. É um cara que, né, muda a trajetória da bola, dá alternativas. Então, é um jogador que o São Paulo entende que pode ajudar. A comissão técnica do Dorival Júnior entende que ele pode ser uma peça útil. Ou seja, daqui pra frente, a gente vai ver um São Paulo dando mais oportunidades ao Gabriel Neves. Tudo bem que tem o Ferrarese e tem o Galopo, que estão machucados e vão demorar pra voltar. Você alivia um pouco a questão do número de estrangeiros. Mas o Gabriel Neves vai ser uma peça importante, pelo menos pela bola que tem ou pela bola que tem demonstrado nos treinamentos. Então, há uma empolgação. E sem contar o torcedor do São Paulo, que sempre apostou no Gabriel Neves, sempre quis ver o Gabriel Neves em campo. Tá vivendo uma expectativa muito grande de poder ver esse uruguaio mais vezes jogando como titular, tendo mais oportunidades. Sem contar, claro, que pro torcedor do São Paulo, ter um jogador uruguaio, assim como o Michel Araújo foi muito bem recebido no São Paulo. Tem aquela coisa da história dos grandes ídolos do São Paulo uruguaios. Lugano, Dario Pereira, Forlã. Jogadores que brilharam muito com a camisa do São Paulo e que tem toda essa história com a Celeste ali. O São Paulo, o Gabriel Neves é um que tenta escrever a história dele com a camisa do São Paulo, mais um uruguaio. E que tá lá trabalhando, e que tá lá se dedicando. E é um cara que não reclama, é um cara que busca a oportunidade dele na bola. Tá fazendo isso. E é um cara que tá tendo a chance agora com o Dorival Júnior. Vamos ver se vai desempenhar essa função do segundo volante, como a minha fonte me disse. Que pode ser uma alternativa aí pra esse segundo volante, já que tem essa escassez detectada e falada pelo técnico Dorival Júnior na entrevista coletiva depois do jogo lá no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. Quero comentários aqui de vocês em relação a Gabriel Neves. Eu tenho certeza que muito São Paulino tá nessa expectativa pra vê-lo mais em campo. Deixa seus comentários aqui, não esquece de se inscrever no canal. Estamos juntos sempre!